que é dar acabamento perfeito em porcelanato, revestimento, qualquer coisa Fala galera, beleza? França de novo, dá uma dica rapidinha pra vocês aqui de otimização de peça, tá? Pra não faltar material, pessoal, pra seu cliente ficar tranquilo com você você tem que saber aproveitar muito bem as peças, tá? Isso é algo que já vem do azulejista, né? Também é muito usado em marmoraria quando você vai fazer bancada de porcelanato, você tem que calcular muito bem os tamanhos pra que você não desperdice peça, então eu vou te dar um exemplo aqui, ó Te dou um exemplo, eu preciso de uma peça lá, ó, preciso dessa peça aqui ela vai vir até aqui, a altura aqui, eu preciso desse quadrado preciso de mais um pedaço pra cá, certo? Beleza, o que que eu fiz? Peguei a metragem daquele quadrado primeiro essa parte maior aqui, joguei aqui tem esse pedaço daquele menor eu galguei, tem esse pedaço vai sobrar essa faixa do meio França, o que que eu faço com essa faixa do meio? Jogo fora? Não, galera, você não joga fora, eu vou explicar porquê Por que que você não joga fora? Pedaço nenhum, até a obra acabar Lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer aquela porta vou colocar a porta, vou fazer uma paletinha de 4 centímetros olha o quanto que sobrou dessa peça, ó do meio da peça, pessoal, sobrou 8 centímetros resumindo, com esse pedaço eu consigo fazer aquela faixa lá ah, França, mas não é fácil de fábrica essa peça vai ficar feia porque ela não é fácil de fábrica ela, ela, é peça do meio peça do meio fica feia pessoal, nada fica feio com isso aqui, ó nenhuma peça de meio fica feia se você tiver isso aqui na obra lixa brilho d'água o que que eu vou fazer? eu vou tirar as duas peças, vou colocar aqui nos cantos aquela faixa do meio eu vou guardar por que? quando eu colocar a porta, quando eu tiver que colocar aquele filete eu pego essa faixa, corto na medida que eu preciso e dou o acabamento com a lixa brilho d'água fica filé praticamente, pessoal, você consegue fazer um acabamento nesse corte muito parecido com o de fábrica então dá pra aproveitar qualquer pedaço de piso na obra se você tiver uma dessa aqui, ó então, já sabe quer dar acabamento perfeito em porcelanato, revestimento, qualquer coisa tenha essa ferramenta certa serra mármore com disco apropriado tenha sempre na obra uma esmerilhadeira de preferência com controle de velocidade, tá? porque você tem que trabalhar com rotação baixa no disco e lixa brilho d'água ou rebolo o rebolo, pessoal o pessoal me pergunta muito Fran, mas rebolo não é perigoso? pessoal, qualquer ferramenta elétrica é perigosa, tá? o rebolo tem que ser usado em baixa rotação por isso que eu comprei a esmerilhadeira com controle de velocidade, tá? tanto a esmerilhadeira tanto a lixa brilho d'água quanto o rebolo você tem que trabalhar em rotação baixa então não adianta comprar uma esmerilhadeira normal com 12 mil RPM e querer trabalhar com rebolo que você vai se arrebentar aquilo estoura, vem na sua cara você mata, você morre então compra a ferramenta certa os insumos corretos eu não costumo trabalhar com rebolo eu trabalho sempre com a lixa eu acostumei mais com a lixa, pessoal a lixa é top beleza? e ferramenta como essa aqui elétrica bonitona aqui, ó com controle de velocidade você encontra a minha loja eu tenho a loja, tá? entra aqui embaixo no link o Magazine Azulegista você encontra essa ferramenta lá e vou deixar o link na descrição pra vocês beleza? valeu galera fui! e aí e aí e aí e aí